São tantas medalhas que Julie não sabe nem quantas são. Ela começou no handball com 9 anos, ganhou a primeira medalha aos 10. Hoje, com 19 anos, entre as dezenas de medalhas, as preferidas são as dos Jogos Escolares Nacionais 2014 e 2015, e a dos Jogos Universitários desse ano. Julie é goleira do Força Atlética Handball. Ela treina de 3 a 4 horas por dia e mais uma hora de academia. Ainda estuda arquitetura. Tem uma bolsa no valor do curso e outra de 400 reais por ser atleta. Totalmente ao rende e à faculdade, porque não tem tempo para nada. Aí, para completar a renda, a família teve que apelar para a venda de marmitas. Os pais vieram com a saudade e a coragem lá do Mato Grosso para ajudar a filha na carreira. Lá a gente já tinha uma vida já estabilizada, já um trabalho de 9 anos com restaurante e pizzaria. E como ela saiu para fazer faculdade e jogar, aí eu falei, não, vou atrás, eu não fico. Aí a gente pegou e fechamos o restaurante e falei, vamos tentar lá também. Se aqui deu certo, vai que lá dá também. As marmitas são vendidas a 9 reais e é desse tempero que vem o dinheiro do aluguel e de todas as contas. Depois que a Maria prepara as marmitas, quem entra em cena é o seu Edson, que é o pai da Julie. Seu Edson, a partir daqui, as vasilhas já estão aqui no isopor, né? A partir daqui, o senhor pega essa embalagem e o que o senhor faz? Entregar nas empresas, correr atrás, vender, conseguir. Nem sempre tem cliente garantido? Não, não tem não. Isso aí você tem que batalhar, né? Tem que correr atrás e buscar o objetivo, né? Que é vender as marmitas. Julie segue firme. Afinal, o sonho vai além das divisas de Mato Grosso e Goiás. Chegar na seleção brasileira, acho que é o foco de todo mundo e é o meu principal objetivo. O tempero para esse sonho virar realidade não está só nas marmitas. É o amor que faz uma família se unir para que o final tenha gosto de vitória. E é o cues que você tem que viver nos comentários.